E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu e antes de mais nada eu já quero pedir pra você, já deixa seu gostei e se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite, beleza? Tô trazendo aqui pra vocês os desafios da semana 2 da temporada 6 do Fortnite eles resolveram pegar todo mundo de surpresa aqui porque os desafios saem sempre na quinta e hoje eles saíram na terça-feira, beleza? Vamos então aqui para os desafios, o desafio lendário ainda não tá aparecendo eu acredito que ele vai aparecer somente na quinta-feira, o desafio lendário mas eu já vou falar ele aqui pra vocês, beleza? Bom, o desafio lendário então da semana 2 aqui é Causa e Dano com Arcos 2.500, 5.000, 7.500, 10.000, 12.500 no total esse é o desafio lendário que eu acredito que ele vai ser liberado somente na quinta-feira agora vamos para os desafios épicos que já estão aparecendo aqui pra vocês crie um arco mecânico, crie um arco explosivo mecânico e crie um arco de choque mecânico já tá aparecendo aqui pra vocês, né? vamos para o próximo aqui lembrando que o desafio de criar arcos mecânico explosivo e de choque tem um vídeo aqui no canal mostrando como criar todos os arcos pode ir lá e ver como que cria todos os arcos vou deixar aparecendo pra vocês aí como criar todos os arcos como criar esse arco mecânico de choque como criar esse arco de explosivo, beleza? tem vídeo aqui no canal explicando certinho como criar todos esses arcos aí, beleza? o próximo desafio aqui que eu falei pra vocês então causa dano com armas mecânicas, tranquilo, não tem mistério o próximo desafio, causa dano com explosivos a oponentes, tranquilo também, não tem mistério o próximo desafio, dome um javali tem vídeo aqui no canal também ensinando a domar javali e os outros animais também, muito tranquilo, muito fácil domar javali, só você jogar uma maçã ali e domar o javali ou jogar uma maçã, um milho, alguma coisa e domar o javali ou também botar a capa você fabricar uma capa e vestir ela também você consegue domar o javali bem fácil, beleza? próximo desafio, use tirolesas diferentes nossa, esse aqui tá muito fácil é só você ir lá no pináculo que tá cheio de tirolesa lá no pináculo esse desafio você consegue fazer ele bem rápido lá no pináculo, beleza? vamos pro próximo aqui então obtenha amostras literárias do parque agradável do lago da preguiça e de vila do varejo, beleza? vamos lá que eu vou mostrar pra vocês esse desafio aqui do encontro e amostra literária, beleza? vamos pro vídeo lago da preguiça ou vila do varejo vamos lá então esse desafio fica aqui ó o primeiro fica aqui em lago da preguiça bem aqui ó bem aqui pra baixo aqui opa vem, vamos lá ele fica bem bom perto ali onde eu marquei fica aqui perto dessa piscina aqui ó vocês podem ver aqui essa piscina bom, o desafio já vai o primeiro desafio aqui de 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 nossa aqui é onde que a gente tá aqui lago da preguiça fica aqui ó vocês podem se guiar por essa piscina verde aí ó aqui embaixo dessa piscina aí a gente vai entrar aqui no subterrâneo aqui vamos andar aqui vamos andar e oxê me passei rapaz não opa, opa, opa tá aqui ó tá aqui ó obter aqui ó pronto já ia seguir reto já ia pra lá mas não tá aqui ó beleza? tranquilo e fácil vamos ao segundo vamos ao segundo objeto se assim podemos dizer né o segundo objeto está aqui ó a gente sai do mesmo lugar que a gente entrou e a gente vai agora diretamente para o posto de combustível vamos lá rapidão aqui bom, a gente entrando aqui no posto de combustível a próxima amostra literária está aqui ó pode ver aqui ó obter aqui ó pronto agora vamos para vamos para o próximo local onde tem essas amostras aqui beleza? vamos lá bom pessoal segunda parte do desafio encontre amostras literárias vamos nossa vamos aqui estou perdido aqui agora rapaz do céu não é aqui nessa casa onde está o onde está o personagem aqui vamos entrar aqui pela porta dos fundos é bem aqui ó aqui fica o personagem e aqui está a amostra obter pronto conseguimos agora a gente vai para a próxima é a amostra a gente abre sai aqui e vamos para a próxima amostra e última lembrando que também tem lá em vila do varejo aqui ó nessa casa aqui ó bem aqui também tem beleza? eu não vou mostrar porque a gente precisa só de quatro não precisa mais de seis ou mais então eu só vou mostrar essas essas aqui que já vai dar para completar bom a próxima amostra está aqui ó vou pegar essa vara de pescar aqui está aqui ó obter aqui ó pronto a gente completou o nosso desafio encontre amostras literárias beleza? eu deixo bem claro aqui em vila do varejo também tem tem uma aqui ó bem aqui ó bem aqui tem também beleza? vamos para o próximo desafio bom pessoal o próximo desafio e o último desafio é que obtenha acertos na cabeça com um arco esse aqui você tem que dar um headshot com um arco então acertar seu oponente na cabeça com um arco beleza? desafio tão bem tranquilo a única coisa que aconteceu de ter liberado eles na terça-feira em vez de na quinta-feira então ficou tudo um pouco meio confuso meio eles resolvendo sei lá pulverizar mais o desafio aí liberar eles na terça e liberar o desafio lendário na quinta não sei como é que vai ser então beleza mas o importante de tudo é ajudar vocês beleza? eu espero que eu tenha ajudado vocês eu espero que eu tenha contribuído com os desafios aí com o passe de batalha de vocês aí para você estar liberando o passe de batalha de vocês beleza? eu espero que eu tenha ajudado contribuído vocês se eu te ajudei deixa o seu gostei deixa o seu comentário e até a próxima mas Obrigado.